Lai, ai, ai, ai Lai, ai, 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 ai Lai, ai, 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 ai Eu que jurei que já não ia amar Agora tô tentando te controlar Meu Deus, meu Deus Tá me da raiva te ver nesse bar Aquele gajo que te conquistar Meu Deus, meu Deus Pensas que eu não tô a te ver daqui Tudo que estás a fazer eu vi E caixa o quinta do teu lado Que puxa a conversa do nada Lhe avisa então Toda essa raiva vou engolir Melhor tirar esse ruído aí A noite tá boa Me traz problema de confusão Xé brada puxa o teu ass Não puxa a conversa Não sei como é que entraste Mas brada sai dessa Tá a pensar que ele é tempero Tás a lhe por olho Que é que tá de confundir A minha cara de bolo Vou te mostrar que eu tô em forma Tás armado em quente Eu sou o próprio morna Vou te mandar para os passos Já acertei com a NASA Se és faixa preta Eu sou faixa de Gaza Eu que juro que já não ia amar Agora tô tentando te controlar Meu Deus, meu Deus Da vida reta que venha se vai Aquele dia junto a te conquistar Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Vai, tem senha, eu não partilho O único dos homens do teu lado É o nosso fio O resto não interessa Não é tema, conversa Sabotas, me estressa Vambora, tenho pressa Vamos com o nosso ninho Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu que jurei que já não ia amar Agora tô tentando te controlar Meu Deus, meu Deus Também dá raiva de vener se vai Aquele dia junto a te conquistar Meu Deus, meu Deus Meu Deus Legenda Adriana Zanotto